Entre duas placas eletrizadas posicionadas a uma distância muito menor do que suas dimensões, existe um campo elétrico uniforme. Isso significa que em qualquer ponto da região interna das placas, longe das bordas, o campo elétrico tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Cargas elétricas abandonadas em um campo elétrico movimentam-se espontaneamente. Cargas positivas buscam pontos de menor potencial deslocando-se no sentido das linhas de força, enquanto as cargas negativas, procurando pontos de maior potencial, deslocam-se no sentido oposto ao das linhas de força. Uma carga positiva abandonada no interior de um campo elétrico descreve movimento espontâneo percorrendo o trajeto paralelo ao das linhas de força no mesmo sentido. Abandonada no ponto A, a carga movimenta-se em direção ao ponto B tomado como referencial. Para cargas positivas, a energia cinética é nula em A e vai aumentando de intensidade até atingir o valor máximo no ponto B. A energia potencial da carga positiva é máxima no ponto A, onde ela foi abandonada, e vai decrescendo ao longo do percurso até se tornar nula em B. Para todas as cargas, a energia mecânica permanece constante, sendo igual à soma das energias, cinética e potencial, em cada ponto do percurso. A seja, a energia e potencial da historia